Deixa eu aproveitar para dar uma dica no meio da dica O que é? É o seguinte, é o que diz respeito aqui a paleta As pessoas falam para mim assim, é para eu limpar a paleta? Não é para eu limpar a paleta? Como que é? Pessoal, é o seguinte, eu não limpo a paleta, definitivamente Você limpa a paleta quando você está pintando óleo, acrílico e olha lá Você junta, deixa ela limpinha, se você precisa do lugar branquinho, limpinho, nesse caso sim Agora, nesse aqui, eu não costumo fazer isso Se eu preciso do espaço que eu não quero ter nenhuma interferência de nada que eu já tenha feito E aí sim, eu pego o papel, molho um pouquinho e vou até fazer e faço só no lugar que eu vou usar Por que isso? Sabe por quê? Porque a paleta é parte do seu trabalho Ela é sua personalidade, ela é como se fosse a roupa que você veste Cada artista tem a sua personalidade, tem o seu estilo Por mais que você copie alguma coisa de alguém Você vai estar colocando alguma coisa sua Porque a mão que está fazendo é a sua, certo? Então, você vai colocar alguma coisa de você lá Quando a gente vai, à medida do tempo que você vai treinando, praticando a pintura em aquarela Ou outras modalidades, vou falar aqui agora da aquarela O que acontece? Você vai desenvolvendo cores, misturas de cores que são características suas São do seu estilo, da sua personalidade, é o seu gosto Que você vai passar para a sua pintura A pintura é uma expressão artística de um sentimento com relação a uma forma que você está observando, vendo, sentindo Enfim, é a representação do seu sentimento naquele papel bidimensional Então, muitas vezes você vai colocar alguma forma abstrata No caso da aquarela, manchas Porque a gente pode fazer manchas maravilhosas Que são super, são lindas Eu sei, sou suspeita Ou você pode retratar um objeto hiperdefinido Ou você pode fazer uma paisagem e captar dela luz, cor Momento do dia, enfim, que você vai estar transmitindo no seu desenho A sensação que você teve ao observar aquela paisagem, aquele objeto Então, a arte é uma expressão do seu sentimento É uma expressão do seu sentimento, no caso da pintura, numa folha de papel, numa tela Numa escultura No caso da música, o que o músico expressa? Ele expressa uma sensação, uma emoção que ele tem dentro dele E ele transforma aquilo num som Esse som é harmônico de acordo com aquilo que ele quer expressar Então, por isso que às vezes a gente gosta e às vezes a gente não gosta De determinada arte De determinada música De determinada pintura Por quê? Porque aquilo lá não bate com o seu sentimento Não é harmônico com a sua vibração Tá certo? Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque Eu gosto de manter a minha paleta assim, sujinha Né? Por quê? Porque a próxima vez que eu vou pintar Eu vou lá e pego um pouquinho da Silvia que pintou o trabalho anterior A menos que eu precise da cor pura Eu vou lá e limpo Simples assim Outra coisa A aquarela, ela não estraga Ela, você reativa ela com água Então, eu vou lá, coloco água E eu posso usar isso aqui, né? Eu não preciso jogar fora São tintas caras São pigmentos refinados Por que eu vou jogar fora Se eu posso reaproveitar Dá pra eu fazer um quadro com o que está aqui Né? Então, por que a gente vai jogar fora? Olha só Essa aqui também Uma bagunça Mas eu me entendo na minha bagunça E eu não jogo minha bagunça fora Porque dá pra fazer muita coisa Com o que está aqui Então, pessoal Ó Aqui Vou pegar aqui a tinta que eu já Tenho aqui na minha Paleta, né? Eu fiz aqui o desenho com O lápis aquarela Olha só Vocês verem A diferença Olha só como ele É Ele dissolve Deixa eu pegar aqui um pouquinho De azul Tá vendo? Que eu falei Isso aqui Azul que eu fiz aqui Misturado com isso aqui Dá um Um tom Que é difícil eu encontrar Pronto Então Só pra vocês Entenderem Como é que fica Quando a gente Risca Né? Com 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 o lápis aquarela Agora eu vou fazer aqui Onde eu fiz com Grafite Olha só Tá vendo? O grafite Ele é A base de gordura A menos que eu faça Com um grafite Que seja solúvel Que seja solúvel Em água Porque existe O que vai acontecer? Ele vai Vai ficar Aparecendo Ó Tá vendo aqui? Não dissolve Aqui eu deixei Ó Aqui eu deixei O Posso tirar Só Né? Pra vocês verem Aqui Não vai sair O grafite Se eu fizer Um pouquinho Maior Que nem eu fiz ali Que eu Dei uma vazadinha Ó Grafite Tá marcadinho Aí Pra eu tirar Isso daqui Ó Eu preciso Pôr uma cor Tão escura Grosso E é capaz De na hora Que secar O grafite Brotar Tá? Então a menos Que você queira Esse efeito Espero que Dê pra ver O que que tá Acontecendo Aqui ó Tá vendo? Se eu Venho aqui E faço Isso Ó Tá vendo? O lápis Ele dissolveu Aqui junto Com a tinta A diferença Tá vendo? Ele dissolve Por quê? Porque é um lápis Que é tinta Ó Tá vendo? Tinta É diferente Desse aqui ó Que é Grafite Ele fica Marcado Não tem jeito Vai brotar Né? Ó Aqui Ele acaba Ficando manchado Não tem jeito Tá? Outra coisa Então Você pode fazer Com a sua paleta Usar as suas cores Acho que essa dica É uma dica Assim Das mais Importantes Né? Você não Ficar Limpando Muito Outra Pergunta Que me fazem Assim Sempre A questão Canetinha Né? Ah Eu posso Eu posso Pintar Com canetinha É Vai Vai borrar Não vai borrar Também já fiz Outro vídeo Vou mostrar Pra vocês Uma coisa Aqui Eu tenho uma caneta Que é Water and Fade Proof Tá? O que que quer dizer isso? Isso quer dizer Que ela é A prova da água E a prova de fade Fade é quando você Fade é isso aqui Eu tenho isso aqui Fade Né? Dissolver Tá? Então Essa caneta aqui Ela não é A prova d'água Se eu vier aqui Pintar Enquanto tiver No caso aqui Não tá molhado Mas A gente molha Tá vendo? Ela mancha Tá bem sutil A mancha aqui A tinta segurou Um pouco E essa daqui Ó Essa daqui Ela não é A prova d'água Essa daqui É a prova d'água Então A hora que eu Vier aqui Fizer isso Lógico O pessoal Tem que esperar secar Lógico Mas Ó Bem diferente Daquela lá Tá certo? Por exemplo Aqui ó Eu usei A prova d'água Usei Essa caneta Aqui Né? Deixa eu ver Aqui pra não Estragar Ó Tô molhando Tá vendo? Como ela já Já tá bem Seca Não Dissolve A caneta Ó Tá vendo? A caneta Tá lá firme O que tá saindo Aqui É o verde Tá bom? Então Isso aqui Ó A prova d'água E não E não Que não é A prova d'água Essa daqui Que não é A prova d'água A gente Vai fazer Alguma coisa Com ela Qualquer Rabisco Ela Se dissolve Inteira Na água Tá? Ao passo Que essa Não é Bem assim Tá? Você pode Só a única coisa Pessoal Tem que esperar Secar Por isso Que eu mostrei Ali Né? Ó Pra vocês Verem Deixa ela secar Um pouquinho E eu já Passo Pra vocês Verem Como que ela Fica Se eu jogar Na água Óbvio A tinta Vai abrir Né? Fica a dica Se você gosta De desenhar Com canetinha E colorir Né? Então Pega a canetinha A prova d'água A menos que você Queira Esse efeito Aqui Né? De dissolver A tinta preta Da canetinha Tá bom? Outra coisa Que perguntam Também sempre Na questão Da canetinha Ah Eu desenho Antes Com a canetinha E pinto Ou eu Pinto E passo A canetinha Vai do seu gosto Aqui por exemplo Eu pintei E depois Eu vim com a caneta E dei Aí as Nuances Que eu quis Tá? Então isso daí Vai do gosto Da pessoa Vai do que você quer Do seu trabalho Tá bom? É... Não tem uma regra Desde que Você Saiba O que que você Quer usar Se é uma caneta Prova d'água Que não vai Dissolver Ou se A caneta Que você vai usar Não é A prova d'água E portanto Ela vai Desmanchar No papel Ela vai Ela vai Eu me sumiu A palavra aqui Mas ela vai Vai acontecer Ela vai manchar Tá? O que que é importante Na hora que você vai Passar a canetinha Num trabalho Como esse A prova d'água Ou não Você tem que passar Ó Na hora que o trabalho Já tá seco Tá, pessoal? Não adianta Ó Eu posso até fazer Um sombreadinho Brincar com alguma coisa Aqui, né? Depende do estilo Desenho que eu quero Mas É... Não faça Enquanto ela tá molhada Porque ela vai Manchar A menos que Que volta a dizer Você queira Né? Que é... Que apareçam O manchado Que apareça o manchado Então, ó Aqui Aqui já tá Super seco Menos aqui Que eu molhei Pra vocês verem Né? Ó Eu posso Até fazer Alguma Sombrinha Alguma coisa No lugar Que é Provavelmente Mais escuro E brincar Aqui com a canetinha Tem bastante gente Que adora Fazer esse trabalho Eu acho super gostoso Também É bem relaxante Né? Ó Tá? Aí você Decide Se você não quer É... Que borre Que faça Você Então Venha depois E Começa A fazer A brincadeira Tá? Se não Você vai ter Surpresas De manchas Inadequadas Que você Não vai gostar Tá bom? Eu acho que aqui já Já ó Já secou Eu fiz com a caneta Prova d'água Tá? Então você vê aqui ó Numa boa Eu posso Colocar aqui um Um fundinho Ó Tá vendo? Não borra Fica tudo muito tranquilo Ao passo que aqui e aqui Ela não era prova d'água Borrou Tá bom pessoal? Então Eram essas as dicas Que eu queria dar pra vocês Nesse vídeo A dica Da paleta Né? Da paleta do artista Que tem a personalidade Dele Né? De você não ter que ficar limpando Cada vez que vai usar Pra não jogar tinta fora E também pra você ter As suas misturas Conservadas Tá? É a dica de desenhar Com lápis Aquarela Ou lápis grafite Dependendo do que você Pretende Com o seu desenho E Por fim A dúvida Que sempre O pessoal pergunta Que é a história Da canetinha De desenhar Com canetinha Se mancha Se não mancha Se é no começo Ou se é no fim Do desenho Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Qualquer sugestão Qualquer comentário Por favor Deixa aqui na página Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Porque é super importante Pro canal Pra mim Né? Se você quiser ser notificado Dos próximos vídeos Deixa aí Toca aí no sininho Que você vai ser avisado E a gente coloca vídeo Toda terça e quinta-feira Tem vídeo novo Aqui no canal Tá bom pessoal? Super obrigada E até o próximo vídeo Tchau Tchau